Oi pessoal, sou o Miguel Chaim, mais um vídeo pro Diário do Culturismo, conteúdo pesado aqui pra vocês, hein? Olha só, Ramon posando, o Terek é alguém de árbitro do Olimpia aí, acertando e ajustando as poses dele. Enquanto você vê o Ramon, que duplo bíceps lindo! Se inscreve no canal, liga notificações, se já é inscrito, checa lá. O Terek nesse vídeo aí fez elogios ao Ramon, elogiou o Ramon no Olimpia, e ele falou o seguinte, a vantagem que o Chris Bumster tem sobre você, a principal, é a largura de clavícula, a largura de estrutura óssea, que não tem muito o que o Ramon fazer. E ele fala o seguinte, que o Ramon precisa focar em ficar mais largo nas poses de frente e de costas. O Phil Heath tinha esse desafio também, ele não tinha as clavículas mais largas do mundo, principalmente na Open, e assim que ele começou a competir no profissional, foi dito, cara, chegou a ser dito aí que ele era excelente, que ele ia ter vitórias, mas que ele não venceria shows importantes, porque ele era estreito. E ele conseguiu revertar essa situação, adicionou muita massa em deltoide, muita massa em grande dorsal ali, pra ter largura. Outra coisa que o Terek elogiou o Ramon, que a gente, cara, eu venho falando isso aqui já faz um tempo, que é o Ramon posou rápido, pediu a pose, o Ramon pá, chinelou a pose lá. E é uma coisa que eu venho falando, as poses vêm melhorando, não é só a qualidade que ele pôs o cotovelo pra cá, é o lance de receber o comando, bater a pose. Recebeu o comando, fazer a pose. Recebeu o comando, o Arthur pediu, transiciona, faz a pose. E isso melhorou demais, cara. E se reflete no palco, entendo que o juiz percebe, só que por outro lado, na outra mão ali, o Terek falou o seguinte, você tá batendo a pose rápido, mas você tem que treinar pra manter a pose. Porque o Ramon bate a pose e fica se movimentando, então ele bate a pose, fica, baixa, levanta. Terek falou, faz a pose, segura ela. Não precisa fazer uma contração muito forte, uma contração suave, que apareça o músculo, não precisa ficar se matando. E outro ponto, treinar a pose o ano inteiro com mais consistência, vai ajudar nisso. No final do vídeo o Ramon fala justamente disso aí, cara. Eu tô me sentindo mais à vontade pra travar as poses. Claro, porque quando você treina, começa a ficar automático. Então, cara, facilita. Ao invés de você pensar, pô, e agora? Tem que levantar a mão, girar o dedinho, cotovelo pra frente, contrair, rotação externa, pá, pé. Quando fica automático, você consegue pensar em outros detalhes e consegue... Não é tudo de uma vez, o cara tem que pensar mais. O cara consegue já refinar a pose. E no fim, é comentado aquela mesma coisa. O Ramon fala ali que os diversos conselhos ali nos últimos dias atrapalharam ele um pouquinho na hora de editar as poses. Mas que isso não vai se repetir. Quero muita opinião de vocês. Comenta aí o que vocês acharam dessas poses do físico do Ramon, 4 semanas antes do Arnold. E pra você que quer melhorar aí o seu treino, o seu desempenho, os seus resultados, sua recuperação. Aminopalder 10 da Growth. O Aminopalder 10 da Growth tem a combinação exata dos aminoácidos essenciais, incluindo BCAAs, que vão destravar sua síntese proteica. Ele acelera sua recuperação e ajuda muito no ganho de massa muscular. O Aminopalder 10 é uma opção excelente pra tomar no seu intratreino. E também queria falar aqui de sua novidade, cara, olha só. Paçoca com o Whey da Growth. E essa aqui, hein, essa aqui é uma adição e tanto pra você aí que às vezes quer comer uma coisa diferente, mas não quer também sair do foco. Corre lá agora no gsuplementos.com.br pra conhecer melhor aí a paçoca com o Whey da Growth. E lembrando, sempre que você usar meu cupom, o cupom SHINE, você tá fortalecendo e ajudando muito quem apoia o canal e nossos projetos. Vocês sabem que o Flex Lewis é patrocinado pela Yamamoto Nutrition, uma grande empresa europeia de suplementos que paga aí muito bem. E como todo mundo sabe também, depois dos anos de pandemia, muitas empresas aí realocaram, mudaram, transicionaram. Teve algumas mudanças aí financeiras, estratégias, todo mundo, cara, a galera entende isso aí. E começou a se discutir o futuro do Flex Lewis, por exemplo, na Yamamoto. Por quê? Grande salário, grande figura, empresa ali se reposicionando um pouco, não vai competir mais. Pô, e agora? Será que não se falou tanto disso? Mas no exterior tava se comentando um pouco a esse respeito. E aqui é o Flex Lewis falando sobre isso. Ele comenta, eu tive a honra de receber aqui o novo gerente geral da Yamamoto. Marcou aqui o cara, vamos ver o nome do cara, né? Como que é? Tá aqui só um nick aqui. Ih, o cara não tem nome, cara. Beleza, vai. Flex Lewis fala o seguinte, ele aqui tomou um tempinho, voou para os Estados Unidos com o gerente também do time de atletas. Que é Pink Danger e FBB Pro, quer dizer, é o perigo rosa profissional da FBB. Você deve ser uma moça, né? Ah, com certeza. Aqui, ó, Silvia Mata. Bodybuilder profissional e arqueóloga. Meu Deus, também para mexer com o dinossauro que é o Flex Lewis, né? Voltando aqui então, eles vieram da Europa para os Estados Unidos para encontrar com os atletas e se reunir ali, traçar novas metas, aquelas coisas todas. Também fizeram uma parada em Pittsburgh, que é a sede da NPC, só lembrando vocês, para ter uma reunião ali com a Pro League. Também pararam em Las Vegas, também pararam na Califórnia. E o Flex continua aqui, ó. Foi uma reunião de três horas, onde a gente falou aqui dos planos da Yamamoto para o futuro. Tem havido alguma especulação sobre meu futuro na Yamamoto, depois de seis anos na companhia. E eu estou aqui muito feliz em derrubar todos esses rumores aí. As novas mudanças estão vindo, tem sangue novo chegando, está mudando a infraestrutura, tem novas metas para a companhia para os próximos anos. E tem uma versão de mim muito animada, uma versão aqui que é um híbrido de homem de negócios e bodybuilder. O crescimento da companhia tem sido incrível e o futuro crescimento que nós vamos ter aí com projetos e planos, que serão logo anunciados, vai ser ainda mais animador, mais excitante. E aqui está o futuro do Yamamoto e eu estou muito, muito animado em fazer parte desta empresa. Nick Walker postou isso aqui ontem, mas sempre vale a pena falar, né? A atualização de físico dele aqui, falou assim, ó, pós-cardio de manhã, ontem de manhã, 264 libras. Quase 120 quilos, 119 e 800. Basicamente 120 quilos aí, sequinho, controlado. Está murcho, né? Um pouco aí na minha opinião, mas também a essa altura é tudo bem murcho com 120 quilos. Vai encher a musculatura quando chegar ali do Carbap, etc, etc. O cara não tem que estar cheio agora, mas ele está muito animado ali, a cintura teoricamente controlada, amarrada, como ele diz, né? E hoje o Nick Walker postou aqui, agora há pouquinho, uma foto com a namorada dele. O Nick Walker todo arrumadinho, até de roupa aqui, de calça comprida, né? Está comemorando aqui com ela, aniversário de namoro de um ano aí. Falou que tiveram muitos altos e baixos nesse ano aí, que ela estava sempre junto com ele. E que é o primeiro ano do resto da vida deles. Aí, Nick Walker, apaixonado, hein, cara? Olha só. Mas voltando aqui ao que interessa, que é o físico do Nick Walker, o que vocês estão achando do físico dele? É realmente candidatíssimo ao título? Samson Dauda, Andrew Jack, podem... Tem chance de vencer o Nick Walker? O que vocês acham? Para mim, eles têm. Eu prefiro muito mais o físico do Samson Dauda, do Andrew Jack. Eu sou fãzato do Nick Walker, não me leva mal. Mas numa competição, cara, eu preferia muito ver Samson Dauda ou Andrew vencendo. Acho que tem um físico mais condizente com o fisiculturismo. Eu quero a sua opinião, comenta aí para mim. Daqui a pouco eu volto com mais vídeos.